Todo mundo tem seu jeito singular Tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tipo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Todo mundo tem seu jeito Singular de crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí? Que diferença faz? E daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Ser tão igual Já pensou? Ser tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal 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 Ser diferente é normal